E a Nobruna comentou Agel, tem como eu cair só com os botequinhos da Garena igual a você? O que será que ela quer dizer? Tem como sim você cair com os botequinhos da Garena É só você fazer o que eu fiz E eu vou contar pra vocês o que eu fiz enquanto eu jogo essa partida ranqueada Eu sempre tive o sonho de ser um jogador pro player Mas parecia que os celulares que eu jogava não me ajudavam Então eu precisei fazer uma mudança radical Mas Agel, que mudança radical foi essa? Conta pra gente, vai! Eu vendi um rim e montei um PC game A cerca aí de uns dois anos e meio atrás E aconteceu que eu continuei jogando ruim Do mesmo jeito que eu jogava no mobile Então o problema não tava nos celulares Estava em mim E pouco tempo depois de eu ter montado o meu PC E ter começado a jogar nele A Garena separou os emuladores dos mobiles Então nós emuladores passamos a cair só com os botequinhos da Garena Eu poderia voltar pro mobile? Poderia! Mas olha só o tanto de kill que eu faço jogando contra um botequinho Mesmo na patente mestre, na ranqueada Então é só você jogar no emulador pra cair só com o botequinho